Olá, amigos tricolores! Começando mais um Dividida aqui no canal Sombra Tricolor, dividindo opiniões e informações sobre o São Paulo. Tá chegando aí? Fique ligado aqui porque muita informação vem pela frente. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Se curtir a informação, deixe também o seu like. Começando aí por informação que fala sobre reforços. Atenção, hein? Pode pintar atacante no São Paulo vindo da Lusa. Olha aí, depois de quanto tempo um jogador vindo da Lusa. Indicação do pintado, né? De acordo com o presidente da Portuguesa, em entrevista ao Jorge Nicola, o Castanheira, ele disse que inclusive já esteve ao telefone com o Júlio Cazares, falando sobre o atacante Maceió. Então, o Maceió, que também é de interesse do Santos. Você acompanhou a Maceió jogando o Campeonato Paulista? Eu não acompanhei, não reparei no futebol do Maceió. E aí? Seria um bom atacante para o tricolor? Então, é o São Paulo de olho no atacante Maceió. E também vislumbrando para o ano que vem o lateral direito Tales da Portuguesa. Então, primeiro deve pintar esse Maceió. Eu acho que assim, o Santos tem interesse no jogador. O São Paulo também tem interesse. Mas assim, o Castanheira, ele tem muita amizade com o Júlio Cazares. O Júlio já esteve nos eventos festivos da Portuguesa junto ao Castanheira. Então, eles têm uma certa afinidade. E o Maceió teria manifestado o seu interesse em jogar pelo São Paulo. Bom, que seja aí um bom reforço e que venha para o tricolor. Agora, falando de jogador que está lá, mas pode não ficar mais, né? O Wellington, segundo o Eduardo Afonso, o excelente Eduardo Afonso da ESPN, permanência continua distante. O tricolor já apresentou duas ofertas. O lateral não gostou de nenhuma delas. E, embora os valores sejam mantidos em sigilo, dizem que os salários não chegam a 600 mil reais. E o São Paulo estaria interessado em marcar mais uma terceira reunião com os representantes do Wellington para a sua permanência. Aí é que eu falo, né, gente? Daqui a pouco vamos dar 600, 700 e a gente vai ter o Nicão da lateral esquerda. Será? Pelo amor de Deus. O Wellington, eu entendo que ele pode ser um bom reserva. Tem que estar super descansado para ele aproveitar ao máximo a sua velocidade. Mas, defensivamente, é um jogador que deixa muito a desejar. Eu até acho que ele não é tão ruim quanto ele vem sendo nos últimos jogos. É que, como vem jogando muito, acho que está desgastado. Você é a favor da permanência do Wellington? E esse valor aí que falam aí, 600 mil reais de salário? Gente, no futebol, o dinheiro jorra, né? É impressionante. Falar em renovação também, o Arboleda. Olha, até umas quatro semanas atrás, dava-se conta aí que, olha, logo vão anunciar a renovação do Arboleda. Mas, de acordo com o UOL, está meio enroscado lá. Detalhes financeiros, mas há otimismo na ideia de que, no começo de abril, esses entraves financeiros sejam resolvidos. Uma coisa muito curiosa, né? O Arboleda, isso não é a primeira vez que eu ouço falar. Já há muito tempo, um importante dirigente do São Paulo fala assim, o Arboleda administra muito mal a sua carreira. Aí, recentemente, ele... Recentemente não, mas bem mais pra trás, ele assinou com um empresário, mas tinha acordo com outro. Isso só não pode ter acordo com dois empresários, né? E aí ele perdeu na justiça, aí tem grana pra pagar. Aí, recentemente, também o Nicola andou falando algumas coisas aí, até desagradáveis, envolvendo a giota, etc. Até o Arboleda, num post na internet, respondeu o Nicola. Mas o fato é que há detalhes financeiros que ainda separam o São Paulo do Arboleda. O Arboleda, que, na minha opinião, é hoje, sim, o melhor zagueiro do São Paulo, principalmente depois da saída do Beraldo, né? O Arboleda é muito bom. Bom mesmo. Bola dentro. Nem lembro quem foi que trouxe o Arboleda. Não lembro se foi o Gustavo, quem era o dirigente que trouxe o Arboleda. Eu não tô lembrando. Vocês lembram quem foi o dirigente que trouxe o Arboleda? Mas o Arboleda foi uma bolaça dentro, né? Já o Rai Ramos, aquele que veio do Ituano pro São Paulo, tem prestado ao Ceará. Não é que o homem de Zandori fazer gol lá? Já fez três gols lá pelo Ceará. E comenta-se, inclusive, de acordo com informações aí do blog do São Paulo, de que já haveria até sondagens aí, vindo do futebol americano, vindo do Japão. Então, olha que o Rai Ramos faça uma grande campanha pelo Ceará, que ele seja um sucesso no Ceará, e que o São Paulo consiga depois negociá-lo, seja com o Japão, com a Major League Soccer, e que consiga trazer mais dinheiro pros cofres do São Paulo. Afinal de contas, estamos com um déficit de 62 milhões do ano passado, e uma dívida de 666 milhões de reais. Mas é lógico, muito disso também em função do São Paulo não ter vendido jogadores no ano passado pra tentar manter o melhor elenco possível, visando a conquista da Copa do Brasil. Agora, o São Paulo... Vamos falar de Libertadores? O São Paulo vai jogar Libertadores, como o Duno sabe, já sabe aí da chave de São Paulo, que tem o Cobressal, que tem o Barcelona lá do Equador, e também que tem o Tadieres, o incrível Tadieres. O Tadieres que agora não tem mais o jogador Garro, que hoje defende o Corinthians, e ainda bem, né? Porque dizem que era o melhor lá deles, né? Mas os detalhes são a respeito do faturamento de Libertadores. Atenção pra premiação. Só de participar da fase de grupos, cada equipe já levanta 6 milhões de dólares. Vamos aí arredondar pra 30 milhões de reais. Então, olha, só essa fase de grupos já vai render 30 milhões de reais pro São Paulo. E a cada vitória, mais 330 mil dólares, algo em torno de 1 milhão e 600 mil reais. Passando pras oitavas de final, mais 1 milhão e 250 mil dólares. Passando pras quartas de final, mais 1 milhão e 700 mil dólares. Chegando na semifinal, 2 milhões e 300 mil dólares. Aí já vamos falar de 11 milhões e 600 mil reais. E se for vice-campeão, 7 milhões de dólares, gerando 35 milhões de reais ao câmbio de hoje. E se for vice-campeão, né? E se for campeão, 23 milhões de dólares. 115 milhões de reais. Até mais dinheiro do que foi a Copa do Brasil. E aí, lógico, entra a grande questão. Com o Carpini, é possível ir longe na Libertadores de América? Comente. Com o Carpini, dá pra ir longe? Eu já vi até alguns comentários, por exemplo, a respeito do Filipão, que tá na praça, né? E até muita gente... Não é que alguém veja o Filipão como uma grande solução pro São Paulo. Mas há até quem veja com bons olhos. Por exemplo, meu colega lá de Semana Tricolor, se ainda não tá inscrito lá no canal Semana Tricolor, inscreva-se, tá? O Daniel Perrone. Ele defende, por exemplo, o Filipão. Por que ele defende o Filipão? O campeonato mais importante do ano, Libertadores. Também tem Copa do Brasil. O Filipão sabe, trabalha bem, times copeiros. O Filipão já diz que quer se aposentar no fim do ano. Não poderia ser uma chave de ouro pro Filipão e ter o São Paulo com o Filipão focado, de repente, na Libertadores da América? Seria tão ruim essa ideia de ter o Filipão, o Filipão que gosta de fechar a casinha, trabalhar com times aí no contra-ataque. Por que não? Será que não seria uma boa ideia? Apesar de o Filipão não ter mais toda aquela energia, aquela vitalidade de outrora, né? Já não está mais no ápice de sua carreira. Mas é curioso, assim, a opinião igual do Caio Domingues, né? Que é o representante tricolor lá no GE. O Caio Domingues também tem a mesma opinião, né? Então, será que é de todo mal pensar no Filipão? Mas quem gostaria de ter o Filipão pode tirar o cavalinho da chuva, como diriam os antigos. porque, segundo o André Plirão, não há a menor chance do Filipão dirigir o São Paulo. Então, vai fazer o quê? Espero que eles saibam o que estão fazendo. Inclusive, segundo o André Hernan, a diretoria tranquilizou o Carpini e disse pra ele, treina, meu filho, vamos focar na Libertadores, fique tranquilo, você não será trocado. Então, quem deseja muito a saída do Carpini pode esquecer dos seus objetivos, porque o Carpini fica no São Paulo e agora nós, São Paulinos, só resta orar, rezar, torcer pra que ele tenha a humildade de rever os seus conceitos, de ouvir internamente, talvez, algum outro conselho mais produtivo. Porque pensando em Libertadores, vai ser difícil com esse time, hein? Não com o time, mas com esse jeito de jogar. São Paulo, que tinha uma defesa mais sólida, hoje é o clube que precisa de menos chutes pra tomar gol. E olha que não é culpa do goleiro, não, hein? Porque o Rafael é bom goleiro, é o melhor do mundo, mas é bom goleiro. Então, e quem joga Libertadores precisa, antes mais nada, de um time que feche a sua casinha, seja muito copeiro, tenha uma fortaleza defensiva muito grande, e que saiba atacar na hora certa. Essa é a grande fórmula pra você jogar bem uma Libertadores da América. São Paulo que tá treinando, né? Tá treinando com muitos desfalques, porque a gente tem aí seis jogadores servindo seleções, né? Aliás, São Paulo e Flamengo são os que mais deram jogadores pra seleções, não necessariamente só a seleção brasileira. Dá pra várias seleções. Então a gente tem o Arboleda, Ferraresi, Bobadilha, o Rafael, o Pablo Maia, o Ramos Rodrigues estão com as suas seleções. E aí ainda temos aí machucados Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, Nicão, graças a Deus, que não se recupere e que vá pra outro clube, o Wellington Rato machucado, o Caleri machucado, o Moreira e também o Patrick. Até o Patrick que não joga tá machucado e o Ferreirinha. Então a gente tem catorze desfalques. Então, não sei de que adianta tanto assim a gente pensar que esses dias agora são importantes pra treinamento se a gente tem catorze desfalques, né? Então você vai treinar um time todo remendado, vai passar a ideia pra metade, fica meio vazio esse tempo de treinamento em termos de aproveitamento, tá certo? Muito obrigado aí pela sua atenção aqui em mais uma dividida, dividindo opiniões e informações aqui no canal Sombra Tricolor. Inscreva-se, deixe o seu like. Obrigado pela audiência, em breve, mais Tricolives por aqui. Tricolives